Pessoal, hoje o assunto do vídeo é um pouquinho diferente do que eu costumo falar normalmente. Eu acho que eu tô meio empolgada com esse tempo cinzento, chuvoso, e eu sempre fico um pouco mais reflexiva quando o tempo tá assim. E aí eu decidi gravar esse vídeo pra conversar um pouquinho com vocês. Inclusive, deixe aqui embaixo nos comentários que vocês acham desse tipo de vídeo, qual a opinião de vocês sobre esse assunto que eu vou falar hoje. Gente, eu tenho pensado muito, assim, na verdade, observado muito já tem algum tempo. Eu ando bem preocupada com como as pessoas andam sem amor umas com as outras. Tem inúmeros exemplos de situações, de personalidades, de... a gente abre o noticiário e a gente vê muitas coisas relacionadas a isso, a falta de amor, falta de respeito ao próximo, falta de carinho com o outro, falta de pensar no outro, falta de empatia. Essa onda do Trump, por exemplo, é uma coisa também que me preocupa muito. Eu não queria entrar nesse mérito político, mas eu acho que é um exemplo bem claro disso e dessa situação que eu quero colocar aqui hoje nesse vídeo. Com essa onda de falta de amor, também vem a onda da falta de respeito, da perseguição ao outro, da perseguição àqueles que são diferentes. Um outro exemplo. No Facebook, quantas vezes a gente não vê, às vezes você nem tá participando daquilo, mas você vê na sua timeline, inclusive eu tenho cada vez menos usado o Facebook, eu sei que muitos de vocês me pedem solicitação de amizade, gente, mas eu tô assim por aqui do Facebook, posto uma notícia, dá sua opinião no post e vem alguém atacar essa pessoa. Quantas vezes a gente não viu isso? Eu queria que vocês parassem pra pensar, se vocês já fizeram isso, gente, o que eu acho que, querendo ou não, é também um exercício de auto-reflexão. A situação na Síria também é outro exemplo disso, de falta de amor, gente, de falta de empatia com o outro. Quero futuramente ter filhos, mas eu, muitas vezes, eu paro pra pensar, eu falo, putz, esse não é o mundo que eu gostaria de colocar os meus filhos, esse não é o mundo que eu gostaria que os meus filhos vivessem. Falta muita empatia, é empatia no sentido de, mais puro mesmo da palavra, de se colocar no lugar do outro. Às vezes, sei lá, você vê uma situação e você não concorda com o posicionamento de uma pessoa, mas assim, para pra pensar no que levou a pessoa a ter aquela reação, o que levou a pessoa a ter aquele posicionamento. Porque, gente, querendo ou não, a gente tem que se colocar no lugar do outro sempre, né, esse é um exercício muito importante. Eu tento fazer esse exercício sempre, óbvio que nem sempre eu consigo, mas eu tento sempre me colocar no lugar do outro, né, seja meu vizinho, seja meus parentes, seja amigos meus. Eu sempre tenho essa tendência de me colocar e de tentar pensar como a outra pessoa e achar motivos, razões para que as pessoas, às vezes, ajam com a gente de uma maneira que nem sempre é legal, que nem sempre é bacana e que, às vezes, inclusive, magoam a gente. Esse exercício de se colocar no lugar do outro é uma coisa muito, muito, muito necessária no mundo que a gente está hoje. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais leve, eu acho que a gente tem que... Não estou falando para a gente sair abraçando árvore, abraçando pessoa na rua, beijando as pessoas na rua. Não, gente, não é isso. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso também, pode fazer, porque o mundo do jeito que está, esse tipo de situação vai ser bem-vinda mesmo. Mas eu acho que a gente tem que abraçar o outro. A gente está na mesma jangada, a gente está no mesmo barco, não tem porquê atacar o outro. A gente tem que tentar aceitar quem pensa diferente, tentar aceitar os defeitos dos outros. Isso eu acho muito difícil e eu tenho muita dificuldade em fazer isso, porque eu sei que as pessoas também têm que aceitar os meus defeitos, né? Eu não sou perfeita, ninguém é perfeito. Nós somos seres humanos, nós temos nossas limitações, nós temos nossas dificuldades, nossos pontos negativos, nossos pontos positivos. A gente tem que aceitar nossos pontos negativos, tentar dar uma minimizada neles, porque acabar com eles é impossível, mas a gente tem que sempre buscar melhorar, né? Mas, acima de tudo, se aceitar. E ter mais compaixão, ter mais amor, ter mais paciência com as outras pessoas, paciência, respeito, empatia, tudo isso está no mesmo pacote, anda lado a lado, e é isso que a gente precisa. Sem isso, gente, a gente não resolve nada, e a gente não chega a lugar nenhum. Deixem aí nos comentários, se vocês concordam, se vocês não concordam, e o que mais vocês querem ver aqui no canal. Gente, um beijo, e até a próxima. Ah, e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de clicar no sininho, de dar like, de compartilhar o vídeo, de me ajudar na divulgação desse canal, gente, pelo amor de Deus. Um beijo, e até a próxima. Tchau!